Carro invade residência na BR-356 e uma jovem morre presa às ferragens. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Na casa não havia moradores. O carro seguia em direção a São João da Barra e por volta das 10 da manhã, no quilômetro 166, o motorista perdeu o controle da direção. Dos três ocupantes do veículo, dois foram levados para o Hospital Ferreira Machado. Uma jovem que estava no banco de trás morreu no local. Nenhuma das vítimas foi identificada. O carro invadiu a casa e parte da sala foi destruída. Mas no momento do acidente, um único morador do local estava num culto na igreja. A casa teve a estrutura comprometida. Com o impacto do veículo na residência, houve a ruptura de uma das colunas de sustentação. Logo ao chegar no local, o bombeiro, junto com os proprietários, colocaram algumas estacas para que a residência tivesse um pouco de segurança para fazer os reparos necessários. O proprietário já nos informou que hoje mesmo já começa a recuperação. A nossa orientação é para que ninguém permaneça na residência até que os reparos sejam feitos. E se houver necessidade, a Defesa Civil vai estar dando o apoio. Porém, foi nos informado que não há necessidade de remoção da família, uma vez que a residência, ao fundo, oferece total segurança para a família. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento às vítimas. A ocorrência foi registrada na 145 Delegacia de Polícia de São João da Barra. Obrigado. Obrigado.